Mas o lado do DJ despertou-se mesmo em 2006, 2007, foi quando comecei a gravar CDs, já para performar em festas, ambientes de amigos, familiares, festas da zona concretamente. Quase todo DJ Começa primeiro a fazer o seu nome na família, depois estende para a zona e por aí atinge novos mercados. Entendo de números, sou um funcionário bancário, não preciso dizer aqui a instituição, e trabalho com números todos os dias, números e números e mais números. Eu sou formado, tenho um nível de licenciatura, buscar os mais velhos da música moçambicana e conseguir-lhes integrar em músicas de estilo mais jovem, mais cantada por eles. Ou seja, conseguirmos ter uma doda da música moçambicana a cantar num show para jovens e cantando músicas com ritmo jovem. Música